Enquanto a marombada tá chegando aí, vocês já sabem, né? Vamos quebrar aquele gelo, vamos trocar uma ideia sobre o tema do canal hoje. Tipo, top 3 danones mais fortes que eu já utilizei e que cons... É claro que deu ruim, né? Será que deu ruim? Deu ruim, com certeza. Marombas, não tem como não falar, né? Trembolona. Utilizei no formato de acetato e genotato. Daí vem a minha opinião de que trembo não é pra nós, seres mortais. Extremamente forte. Eu digo que é forte por causa do colateral, tá? Porque assim, eu não consegui manter o ciclo. Ah, eu vou mandar 10 semanas. Era o que eu tinha na cabeça. Eu vou mandar 12 semanas de trembo. Não tem, não dá, não dá, não dá. A insônia batia forte e eu mandava a quantidade. Eu tava mandando 1ml. Eu mandei na época, se eu não me engano, eu mandei 1ml de acetato e 1ml de genotato. Que o pessoal até fala que é fraco, é pouco, mas não é não. Eu mandei por semana, dividindo duas vezes na semana. O acetato que é dia sim, dia não, eu não consegui mandar. Eu ia mandar 0,5ml, mas ia ficar muito forte na semana. Aí eu comecei a reduzir, mandar 1ml segunda e quarta, segunda e quinta, terça e quinta, nessa pegada. João Anantato eu fiz da mesma forma. Não dá, não dá. Minha humilde opinião, não dá. Hoje em dia, quem não é atleta e manda trembo, ou manda muito subdosado, ou seja, é muito fraco, ou então mete o louco aí e manda 1ml por semana, entendeu? Eu tenho muito maromba que entra no grupo lá falando isso, pô, mano. Lá no zap, pô. Eu mando 0,5ml de assim, dia não, de acetato e taliboa, não tenho colateral nenhum. É marca zoada, hein? É marca zoada. Pegar uma marca boa aí não tem como, tá? Pra quem tá acostumado a ciclar e parar, ciclar e parar, tá? É muito complicado. Ganhar atleta já é uma outra pegada. Aí já tem, né, quase que obrigação de mandar trembo, porque senão não sobe. Acetato e non-tato foram os mais fortes. Nunca tomei insulina, nunca, sempre fui cagão, tá? Sempre fui cagão com relação à insulina, nunca cheguei perto. DNP também não. Mas o tirão trembo lona, vou jogar real pra vocês. DMA, tá? Os... As substâncias mais energéticas, vamos dizer assim, as substâncias que mexem muito com o sistema nervoso central. DMA, DMHA, extrato de efedra, efedrina, né, no caso aí do bom e velho franol que ninguém tá encontrando. Na minha opinião, são as substâncias mais perigosas. Porque essas substâncias, se você errar a mão e se você não tiver num bom período ali do seu eixo, do seu eixo hormonal não, do seu organismo, tiver debilitado, tiver ali até mesmo alguma reação com relação, é caixão e vela preta. Não tem essa. Ah, eu sei que toda vez que eu falo isso, entra um maromba aqui. Ah, é... Franol é muito fraco, eu mandei três. Entendeu? Um maromba que entrou lá no grupo, a gente tá falando sobre isso, né, de marombas que passam mal, tomando meio comprimido ou um comprimido de franol de pré-treino. Aí entrou um maluco lá, não, eu tomo três e não sinto nada. Pô, mas também o maluco tem 45 de BF, mano. Dormeia de altura, gigante. Pô, aí não sente nada mesmo não, entendeu? Então assim, tem que levar isso em consideração. Aí eu falei lá, ó, não leva mal não, porque qualquer coisa que você fala, o pessoal já leva pro lado, ah, você tá zoando o meu shape e tal. Não, mano, tá com 45 de BF, ele mesmo falou lá no grupo. Qualquer coisa que você mandar aí tem que ser dose cavalar, irmão, porque não vai sentir nada, não vai dar nada. Mas enfim. Beleza, então essas são as substâncias, são os danones mais fortes, não necessariamente que eu já utilizei, tá? Ah, e Boldenona, tá? Boldenona também. Boldenona é muito forte, na minha opinião. Boldenona, trembo, DMA, DMHA, extrato de efedra, efedrina, essas paradas tudo aí, na minha opinião, são os mais fortes. Mas vamos lá trocar ideia com a Marombada, que é quais foram os danones mais fortes que vocês já tomaram. E aí E aí E aí E aí E aí E aí